Bom dia pessoal, bom dia pessoal, é assim, para quem pretende neste exato momento, dia 28, manhã do dia 28, chegar à vila ou atravessar a fronteira a partir da vila direção do Garcia, este é o cenário, este é o cenário que se vive a partir do quartel da guarda fronteira, isto é, a 7 km, a 7 km da vila, a agentes da guarda fronteira, agentes esses que acharam por bem, na sua missão de preservar bens e integridade das pessoas, cortarem a partir daqui, o acesso à vila, o que está a acontecer lá do outro lado, nem preciso detalhar aqui neste vídeo, que Deus nos apensoe, e é mesmo para dizer que os tempos são outros, thanks pessoal.